Oi galera, eu sou o Pedro Felipe e esse é o meu amigo Arthur. Oi galera. Então, esse é o primeiro vídeo do meu canal, então a gente vai fazer slime, né Arthur? É. Então Arthur, o que a gente tem que começar a fazer? Ele não sabe muito bem fazer slime, gente. Então eu vou ensinar ele, vou colocar aqui a câmera, pra dar pra vocês verem melhor. Aqui, você começa colocando a cola. Gente, a gente vai fazer uma simplesinha, porque é o primeiro vídeo do canal e eu também não tenho muito material. Ele deu a cola, porque eu não tinha, aí eu dei esse restinho que parece que nem tem de ativador, mas tá. Então eu vou colocar a cola. Avia, Felipe, abre. Você vai colocar. É, é, deve ser cola, né? É. Tem que colocar pouco, tá? Não exagera. Então, por isso que ela abriu a pontinha pequena, tá gente? O Felipe, não precisa ir com vontade assim. Sim, gente, ele tá no meu quarto, porque ele tá na casa da avó dele, e a casa da avó dele é meio bagunçada, feia, desarrumada. É, tudo de bom. Mas depois a gente pode gravar o vídeo só de lá. Gente, eu vou passar arrumadinho, olha. Aí, agora, vai ser só isso, slime, né? É, acho maior, porque eles não gostam muito da minha cola. Então, eu já vou colocar... Ih, esqueci da filha, vou buscar. Então, ele vai buscar a colher, e aí... Então, ele já vai buscar a filha que a gente vai fazendo, assim, vai de incrível, galera. Incrível não, Felipe, incrível. Desculpa. Gente, e eu sou o professor, sou de todas as matérias. Menos a de matemática, ele é o professor de matemática. Gente, já tá desgrudando o pote. Eu peguei um pote imenso, um pinho de slime. Só tu, e outro dos meus amigos, menos o Guilherme, passou, não foi? Foi. Guilherme não vai gravar tantas vezes, porque ele não é daqui. Você já quer pegar com a mão? Porque eu fiz a slime toninha pra você, né? Não, você tem nojo, né? Você vai dar o slime mesmo no meu tapete. Não, Felipe. Ele vai derrubar esse slime mesmo no meu tapete. Eu não tô muito confiante, não, gente. Ele é meio... Desastrado. Desastrado e ele sempre tem nojo. E eu acho que eu coloquei muita alboricada com bicarbonato de sódio na misturinha, mas ela já ativou. Eu coloquei, eu acho, muita misturinha. Eu vou mexer aqui pra ela até dar um ponto que dê pra ebulir. Tá meio duro. Gente, olha só a consistência. Tá estranha, mas eu vou terminar aqui, aí depois eu ajeito pra vocês verem, tá? Eu vou colocar cola, no caso, pra ajeitar. Eu acho, né? Eu acho mais... Pronto, já acabei. Ih, já tô no tapete. Não aconteceu nada, gente. Opa, gente, ainda bem. Ainda bem o quê? Que melou minha roupa, não foi a sua, é? Não, ainda bem que não melou. Não melou você? Não, ainda bem que não melou o tapete. Ah, tá. Gente, parece que o canal é meu, eu tô mais intrometido do que ele. Na verdade, o canal é meu, gente. E alguns... É meu? Não, é meu. E quando o Arthur não tiver aqui, ou os outros, vocês vão ver eu gravando. No quarto dele, né? No quarto. Você corta? Às vezes eu levo o meu celular pra minha casa, mas é por causa que eu tô emprestando pro meu avô, por causa que eu tô fazendo uma gentileza, né, Arthur? É, aí quando ele tiver gravando no canto bem feio, bem desarrumado, aí vocês já sabem, essa slime tá meio estranha. Lipe. Eu nunca vi um slime tão estranho, mas tá gostosa, a consistência, essa aqui... Deixa eu ver. Ela tá estranha. Deu? É, eu concordo, mas não tem problema, né, gente? É que é a primeira slime dele, e eu acho que isso aqui venceu a validade, porque faz até que tá dentro da geladeira, porque nem tampa tem. Mas não tem problema, porque a gente... Mas pelo menos ativou um slime super rápido, mas ficou com uns bolãozinhos, ficou dura, mas não tem problema. Gente, esse vídeo tá ficando bastante grande, né? É, quase. Deixa eu ver quanto tá. Cinco minutos e... Não precisa olhar, Felipe. Ah, tá. Desculpa, gente. Eu tava só olhando o gelo do vídeo. Peraí, gente, então. E agora? Felipe, bora passar um pedaço mais do vídeo pra apresentar você? É. Acho maior, gente. Então, eu acho maior, gente. Enquanto eu vou lá consertando, você vai falando. Então, gente, eu... Eu sou o Felipe, fala seu nome. Eu sou o Pedro Felipe. Eu sou o Pedro Felipe. Mas podem me chamar de Felipe. Mas podem me chamar de Felipe. Ah, essa madeirinha aqui, gente, ó, da minha coisa que tá despelando aqui, ó. Aí, sem querer, aí, ela tá... E eu nessa madeirinha, aí, ficou ver glitter, gente, aqui, olha. Tá linda. Cheio de glitter. Vai ficar linda, galera. Não, linda não vai ficar, não. Mas vai ficar um pouco gostoso. E eu vou colocar aqui um pouco de cola mais... Mas não se esqueçam de fazer... E acabou. De pedir a permissão dos pais. Mas não se esqueçam... É verdade. Tem que pedir a permissão dos pais, só que eles não estavam aqui. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal. Gente, eu tô falando a maioria pra ele, porque ele não sabe falar o R. Fala RÉ. 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 RÔ. E o sininho das nossas cações. Eu vou ser... E não se esqueçam de comentar o que vocês acharam do canal dele. Gente, no canal dele tem uns vídeos que ele assiste. Não sei por que entrou. Muito estranho, né, gente? Aí... Ficou, né? Eu não consegui deletar. Aí eu deixei. Mas não se importem, tá? Assistam só os vídeos novos. Eu vou tentar o máximo deletar aqueles vídeos. E também... Depois eu talvez ia ver alguns vídeos de Minecraft, gente. É, ele queria fazer gamers. Mas ele disse que também queria gravar com a gente. Aí eu disse. Felipe, não é muito bom fazer... Zé... Zé... Com gamers, caso que eu falaria. Com gamers, porque... Você só ia fazer gamers, né? É. Gamers. Aí... Ele resolveu fazer Pedro Felipe, que é o nome dele. Ele queria fazer Pedro Felipe e os amigos. Mas já tinha feito o canal dele. Também não sei como. E tinha postado todos os vídeos que ela assistia no YouTube. Aí ficou, né, gente? Mas também, gente. Se inscrevam no canal. Você já disse isso? Não. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. E não, Arthur. E não deixem de deixar o like. Não é no nosso canal. Eu tô falando pra se inscrever e no canal desses youtubers também. Não. Não se inscrevam no da gente. Que é melhor que a gente. Amoso, né, gente? Gente, tá aqui a Prudita. Ela é inteligente. Eu vou apresentar meus brinquedos. Essa daqui é a mais inteligente. Aí, esse daqui é o Ice, que ele pegou logo ele. Porque ela adora. Gente, eu coloquei o nome dele de Ice Cream, porque eu adoro muito sorvete. Aí é Ice Cream, né? Não sei, né, gente? Aí tem o coraçãozinho. Ele fica dizendo direto. I love you. Só que a bateria dele acabou, né? Coitada. É coitada. O nome dela é coraçãozinho. Aí é esse, gente. O vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de... A gente já disse muito isso. Então não precisa, né, gente? E a slime ficou meio... Mais ou menos, né? Mas nos próximos vídeos ela vai ficar muito melhor, né? É, a gente... Você quer fazer um bloco de consertando slime? Porque assim a gente vai gravar vidas de slime. Aí as slimes que a gente acumular, que a gente não vai fazer muito, mas a gente vai guardar, né? Aí as slimes que a gente guardar e ficar acumulado, aí pode ficar ruim. Aí a gente guarda. Aí a gente faz um vídeo com certas slimes. Ai, curiosita! Então, eu creio que essa slime não está muito boa, já que eu sou a mais inteligente. Gente, qualquer coisa você... Ah, não, o canal não é meu, né? Um vídeo de nerd versus amor versus... Eu não sei ainda a característica do Ice, né, gente? Versus fofura. Versus fofura, gente! Então, já ativem o sininho, se inscrevam no canal e... Valeu! Ah, não! Quem é pra eu terminar ele, né, gente? Valeu!